Eu não tenho um cavalo e nem um caminhão Mas da caminhonete eu puxo o paredão Eu não derrubo boi e nem sou fazendeiro Mas toda vaquejada eu levo o quente do vaqueiro Eu não tenho um cavalo e nem um caminhão Mas da caminhonete eu puxo o paredão Eu não derrubo boi e nem sou fazendeiro Mas toda vaquejada eu levo o quente do vaqueiro O uísque e gelo e o copo na mão E as vaquerinhas descendo no chão O sol nascendo, ninguém vai pra casa Não sou vaqueiro, mas eu amo a vaquejada O uísque e gelo e o copo na mão E as vaquerinhas descendo no chão O sol nascendo, ninguém vai pra casa Não sou vaqueiro, mas eu amo a vaquejada A mulher pra ser bonita não precisa de pintura Basta um chapéu na cabeça e um ofivela na cintura Simbora, vaqueiro! Eu não tenho um cavalo e nem um caminhão Mas da caminhonete eu puxo o paredão Eu não derrubo boi e nem sou fazendeiro Mas toda vaquejada eu levo o quente do vaqueiro Eu não tenho um cavalo e nem um caminhão Mas da caminhonete eu puxo o paredão Eu não derrubo boi e nem sou fazendeiro Mas toda vaquejada eu levo o quente do vaqueiro O uísque e gelo e o copo na mão E as vaquerinhas descendo no chão O sol nascendo, ninguém vai pra casa Não sou vaqueiro, mas eu amo a vaquejada O uísque e gelo e o copo na mão E as vaquerinhas descendo no chão O sol nascendo, ninguém vai pra casa Não sou vaqueiro, mas eu amo a vaquejada